Eu já pesquisei tanta forma de vender skins, eu tô precisando de dinheiro rápido, eu não sei como que eu vou fazer, véi, pra conseguir vender alguma coisa minha, pegar o dinheiro na hora, eu tô precisando de dinheiro pra agora, mano. Será que tem jeito, véi? Vamos pesquisar aqui, como vender suas skins de CSGO por dinheiro real, no Pix. Ô rapaz, mas eu já falei pra você que você vender suas skins é muito simples, você já viu no canal do DMX? Ele te explica da forma o melhor possível pra você vender sua skin e ganhar o dinheiro na hora, eu vendi minhas skins ali e ganhei, cara, eu já te expliquei como é que funciona isso, você fica aí, revoltado com essas coisas, não sabe pesquisar o negócio direito, é só ser no canal do DMX, vê lá, vê lá. Caraca, não é que o DMX fez um vídeo mesmo de como vender suas skins de CSGO por dinheiro real? Isso aqui tá falando que vai fazer outro, será que vai demorar, véi? Pera que não, né? Que demais! Brincadeiras à parte, rapaziada, mas hoje a gente vai fazer mais um vídeo atualizado e informativo pra vocês de como vender suas skins de uma forma rápida e de uma forma segura, que você vai receber totalmente seguro, entendeu, galera? Lembrando que eu fiz um último vídeo explicando tudo certinho, mas algumas pessoas não entenderam, então eu decidi fazer outro vídeo mais explicativo e mais funcional, tá bom? Então se você quiser assistir e entender e vender e ganhar seu dinheiro no Pix ou coisa do tipo, assista esse vídeo até o final, tá bom, mano? Não se esquece de deixar seu like aqui e se inscrever no canal pra fortalecer o DMX, tá bom? E eu vou tá sorteando uma faca, galera, se caso esse vídeo bater pelo menos uns 500 likes, mano, se bater 500 likes eu faço o sorteio de uma faca pra vocês, dá mais barato, tá? Porque eu não posso ficar gastando dinheiro assim, não, dependendo se vocês fazerem a boa, vou fazer um sorteio pra vocês de uma faca bem topzinha, tá bom? Bom, galera, no último vídeo eu expliquei pra vocês algumas coisas sobre como vender suas skins. Hoje eu vou explicar passo a passo pra vocês vender suas skins e retirar o dinheiro via Pix, certo? Então vamos lá, então. No CSGO, hoje em dia tem essa possibilidade de vender skins, de comprar skins, de pegar o dinheiro na vida real, etc. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito tópica de como vender suas skins, tá bom, galera? Então vamos lá, então, que eu vou explicar pra vocês da forma correta de você estar fazendo isso, certo? Primeira coisa, vocês vão vir aqui no Google, tá bom? E vai pesquisar aqui, ó, Skin Cash Air. Não precisa pesquisar, você pode clicar no link da descrição. Eu só tô pesquisando pra mostrar pra vocês que é totalmente seguro, ó, Skin Cash Air, tá bom? Já vou clicar aqui nele aqui, ó, e já vai carregar isso aqui, ó, Skin Cash Air, tá vendo, ó? Jet Real Money for CSGO Skins Instantly. Tipo assim, basicamente você pode vender suas skins quase na hora, certo? Você clica aqui em Sell You Skins, tá bom? Você pode clicar no link da descrição que tá mais fácil aqui, tá, galera? Aqui eu já vendi algumas skins minhas, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó, nessa parte aqui, ó, de Logout, tá? Vou mostrar pra vocês, vocês clica em Logar. Aí vai aparecer aqui, ó, DNX.delas, minha Steam normal, tá bom, rapaziada? Normal, certinho, loguei. Não tem burocracia nenhuma. Aí aqui já vai carregar o seu inventário. Você pode dar um reload nele, no caso meu precisa dar um reload, né? Tem mais skins a serem carregadas, certo? E nisso aqui, galera, ó, já tenho 7.34 dólares vendendo. Aqui eu acho que não tá dando pra vender essa spec aqui não, mas não tem problema não. Eu vou mostrar pra vocês vendendo uma USP então, não tem problema não. Deixa eu explicar pra vocês que muitas pessoas vão falar. Esse site aqui, ele cobra uma porcentagem pra tá fazendo isso pra vocês, como qualquer um site. A maioria dos sites cobra 35%, 40% pra vender sua skin. Aqui cobra 40%, 45%, essa é a média. Normal de todos os sites, entendeu? A maioria dos sites vão cobrar de você pra vir comprar suas skins e te dar o dinheiro em real, entendeu? Pronto. Mas basicamente, quando você utiliza o promo code DNXSG, você já ganha um bônus a mais na sua venda, certo? Então seleciona tudo que você tem que vender, utiliza o promo code e já faz a sua venda daquele jeito, certo? Você pode... O mais legal que eu tô falando, galera, é que é o seguinte. Vocês vão fazer o seguinte. Aqui vocês não podem colocar o negócio, né? Aí vocês podem fazer o seguinte. Pra me transferir, tem um mínimo, entendeu? Pro PayPal, pro Bitcoin, pro Ethereum, Litecoin, entendeu? Pra tudo isso aqui tem um mínimo. Tudo bem? Até aí, entendido? Então, vamos fazer o seguinte, galera. Eu já tenho aqui um saldo aqui que eu já vendi as skins, entendeu? 7 dólares que eu tenho aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês fazendo um Ift Draw. Eu já vendi a skin. Bom, galera, é o seguinte, mano. Um dos passos essenciais pra você receber a sua transferência é o seguinte. Você utilizar a Binance, tá? É uma das corretoras mais seguras. Inclusive, eu tenho um cartão da Binance, né? Isso aqui tá no meu carro, então não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas eu tenho um cartão aqui desse negócio, a maior corretora online. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma conta na Binance da melhor maneira possível, tá bom, galera? Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo dedicado a um usuário aqui do canal. Algum inscrito do canal, que eu não vou citar o nome, mas eu até fixei ele no último vídeo. Se ele ver esse vídeo, ele vai saber que é ele. Ele fez uma coisa muito interessante. Bom, galera, é o seguinte. Aí você vai criar a sua conta na Binance. Se você tiver alguma dúvida de criar uma conta na Binance, olha direitinho, entendeu? Pra você criar da forma correta. Depois que você criou, verificou, pôs seus dados, tudo certinho, você clica em depositar. Você clica aqui, ó. Depositar criptomoedas, certo? Aí vai carregar uma outra página da Binance. E você vai colocar aqui, ó. LTC. LTC, que é o Litecoin. É uma das moedas. Seleciona a rede. Litecoin é a mesma coisa. Observe que os depósitos confidenciais para meio de... Isso aqui não é nada demais, não. Tá bom? Você só não pode errar o seu endereço. Aqui você vai receber um QR Code ou um endereço. O endereço é mais certo de dar tudo certinho, tá bom? Você copia esse endereço aqui. Vem no SkinCasher, né? Você já vendeu a sua SkinCasher, você pode vender direto também, tá, galera? Você pode chegar aqui, ó. Selecionar, ó. Pode selecionar tudo aqui e vender. Mas você vende aqui. Eu já vendi meu saldo aqui. E pode colocar o seguinte. Clicar em NFT Draw, certo? Você vai selecionar aqui, ó. Entre EU, Amount. Aí você vai colocar aqui, ó. O saldo que tá no site é 7.34 dólares, certo? Aí aqui tem todas essas escolhas. PayPal, Ethereum, Bitcoin, Litecoin. Aqui, ó. O Litecoin é o que a gente quer. É Litecoin endereço, que é o que a gente pesquisou lá, não é? Aí já tá tudo certinho, tá vendo? Eles cobram uma taxinha de 10 centavos. E eu vou receber isso aqui, ó. 7 dólares ponto 64 centavos. Jet EU Cash Stanley, tá bom? Ó, pronto. Já vai ser enviado, tá bom, galera? Já vai ser enviado. Como prometido pra vocês, eu vou mostrar passo a passo. Ele leva um tempo pra chegar na sua conta. Aqui, tá vendo aqui, ó. LTC confirmando, tá confirmando. Então, você precisa aguardar um pouco essa confirmação do dinheiro estar sendo transferido pra sua conta, certo? Não da sua conta ainda não, mas da conta da Binance, certo? Deixa eu recarregar aqui. Daqui a pouco vai dar um Locked e depois Complete. Tá vendo aqui, ó. Já fiz várias transações. Depois eu vou mostrar pra vocês, certo? Bom, rapaziada. Agora aqui já colocou o Locked. Então, o Locked você já pode vir aqui em Trade. Binance Convest, tá bom, rapaziada? E ok, já vai conseguir fazer a conversão. Você vai ver aqui, ó. Você vai clicar aqui no Litecoin, que é o que você tem, certo? E aqui já mostra quantos dólares que é, ó. 7.32. É o que falou que era lá. E você vai converter pra quê? Pra BRL, que é a nossa moeda que a gente vai utilizar, certo? E aí, você clica aqui no Selecionar no Máximo e pré-visualizar a conversão, certo? Aí aqui vai mostrar quantos que deu, né? R$37,00 mais ou menos. Você clica aqui em Converter, galera. Pronto. Aí, ó. Acessar a carteira. Não tem muito erro, não, tá bom? Vamos lá, então, galera. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você clica aqui em Saque, certo? É muito simples. Agora você só vai sacar via Pix, beleza? Aqui você escolhe a moeda que é. BRL, certo? Transferência via Pix, tá vendo, ó? Transferência bancária via Pix. Tenta tirar o máximo, né? E 50. Você clica aqui em Mandar, tá bom? Confirmar, certo? Eu vou ter que privar alguma coisa. 4, 4. Pronto. Confirmou os dois. Fechou. Aí vai ser mandado aqui, galera. Ó, é instantâneo, tá? Na hora, ó. Olha lá, chegou. Ó. Tá vendo aí, ó? Transferência recebida, tá, rapaziada? Deixa eu ver aqui, ó. Transferência recebida, certo? Espero tenha ajudado de coração mesmo. Um grande abraço. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau.